Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do Quinto Andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios no condomínio Parque do Sol, na Ponte Grande, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, sala com painel em madeira, em uma das paredes, paredes brancas, piso laminado, painel para TV, baranda com piso frio, tela de proteção, vista livre, apartamento no 12º andar, aqui no corredor um espelho, primeiro quarto, também com paredes brancas, o mesmo piso, mesa de trabalho, armário planejado, a vista, também livre, segundo quarto, com cabeceira em madeira, em uma das paredes, armário planejado, a vista, é a mesma do quarto anterior, suporte para TV, banheiro, com revestimento branco nas paredes, piso frio, pia em granito preto com armário, espelho, box em vidro, revestimento decorativo em uma das paredes do banho, instalação para chuveiro elétrico, porta de entrada do apartamento, cozinha com armários planejados, pia em granito preto, revestimento branco nas paredes aqui da cozinha, fogão embutido, filtro de água, coifa e a área de serviço com revestimento branco nas paredes, armário, tanque e aqui a vista, também livre. Então este é o apartamento de dois dormitórios, no condomínio Parque do Sol em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.